Fala, galera, beleza? Eu sou Luiz e sejam bem-vindos a mais um episódio de TopCraft. Minecraft TopCraft TopCraft Minecraft Minecraft Top Minecraft Top Minecraft. Eu me perdi, calma. No vídeo de hoje, minha gente linda, nós estamos aqui no nosso lindo servidorzinho de TopCraft. Hoje em cima da minha casa para fazer o MLG de barco. Não foi muito bem o MLG, mas vamos pedir o que foi. Porque é o seguinte, como no último vídeo havia comentado com vocês que eu morri, eu pensei. Não, não. Vocês viram isso? Vocês viram isso? O toque do Apu fez ele mudar o bagulho de cá para cá do nada. Calma, vamos jogar isso aqui e ninguém falar para ele, beleza? Onde mais eu posso pôr? Já que a gente conversou com o Jazz, nós vamos fazer o fora a paleta de cores e bem-vindo a Snetherrack. Vamos colocar uma Snetherrackzinha aqui e vamos ver se o Apu percebe. Se ele não perceber, a gente vai colocando mais até chegar a um ponto que ele tira a batalha de Snetherrack. Vamos ver, vai ser legal. Enfim, como eu estava comentando, estou cansado de ser fraco. Hoje nós vai ser forte lá JPVP está online. Então, galera, no vídeo de hoje nós vai meter o louco no Minecraft. Nós vai fazer uma armadura de nederrita com os melhores encantamentos para ficar no servidor multiplayer no qual tem outros jogadores, etc. Para a gente morrer para eles. Vamos fazer uma espada, um arco e uma picareta bolada. Vocês podem ver ali embaixo que eu já tenho 46 níveis de XP, que basicamente é experiência. E com isso, a gente vai poder fazer nossos encantamentos básicos. Porém, como abrir uma loja no último episódio. Para quem não assistiu, passa ali nos cards hoje. Não, na moral, se você não está vendo todos os vídeos TopCraft, você está perdendo, amigo. Então aproveitei. Então desce no vídeo e deixa o gostei. Chega no gostei, ó. Enche de tapa o gostei e aproveita que você deixou o gostei. Se inscreve no canal e vou botar uma meta aqui que vocês vão gostar muito, que é o seguinte. Se esse vídeo pegar 20 mil gostei, eu decoro a minha casa. Eu sei que eu já prometi um bilhão de vezes que eu decoro a minha casa. Já virou até meme do canal. Mas é o seguinte, se esse vídeo pegar 20 mil, eu decoro essa e essa. Ou pelo menos essa. Confia, confia. Ah, e também se você não está vendo todos os episódios, desce aqui que também na descrição tem a playlist com todos os episódios. Enfim, já que a gente vai fazer essas coisas hoje, vamos dar uma olhada em como está o nosso estoque de diamantes e outros itens. Porque só com a loja, eu não mostrei para vocês, mas eu gastei seis blocos de diamantes, que é quase um pack. E como eu fiz essa armadura aqui, nossa, eu estou sem diamante, né? Tá, quer saber? Vamos minerar mais, vamos minerar mais. Vamos começar o vídeo pegando um montão de diamante, porque com isso a gente vai ficar mais sicão, vai fazer os itens de boa e depois vai poder só encantar sem se preocupar com nada. Se eu não me engano, o nosso amigo Apu, ele tem aqui uma picareta boa, né? Uma de fortuna 3. Tá, eu vou levar ela. Na real, antes, deixa eu ver como que fica se eu encantar uma minha, porque senão vale a pena eu encantar, né? Que é melhor do que pegar dele. Se eu encantar, vem com... Ih, isso aqui não mostra? Espera aí. Tá, vamos lá na farm de afogado Dudlete, porque lá é o único lugar que eu conheço que tem uma mesa de encantamentos completa e vamos ver o que vem na picareta. Tá bom, estamos aqui na farm, vamos ver o encantamento que vai vir, vai ser Tox... Uh, Tox suave é bom. Então, vamos encantar nossa picareta já, porque vale a pena. E deixa eu arrumar essa outra aqui e ela... Ah, nem ferrando, sério? Na moralzinha mesmo? Mano, eu vou ter uma fortuna 3 e uma Tox suave logo de primeira? Pena que essa aqui não veio com mais nenhum encantamento, né? Ela viu só Tox suave mesmo. Bom, mas já é um começo, né? Mano, os caras, uns à toa, né? Eles ficam conversando na cauda e eles ficam andando aqui pela vila, zanzando aqui. Não que eu não fique também, né, Mayla? Bom, deixa eu devolver a picareta do Apu, mas já que ele interessou pra gente, eu vou colocar mais André Rec aqui pra agradecer, né? E umas aqui também, né? E também, vamos trocar um bloco bem específico da casa dele, que talvez ele nunca olhe. Eu acho que é o lugar que ele menos olha aqui. Eu gostei, eu gostei. Deixa eu só botar esse bloco aqui de volta, porque senão eu vou saber de onde que era. E bom, já que a gente devolveu a picareta do Apu pra ele, agora a gente pode vir e utilizar a nossa própria, né, no caso. Você não tem bigorna não, Pedro? Ah, aqui tem uma bigorna, beleza. Aqui ó, picareta de fortunes, iri e Tox, Tox suaves. Então é o seguinte, vamos ao inventário e vamos pra uma sessão de mineração rápida, né? Eu vou mostrando pra vocês algumas partes interessantes. Mas, pra quem quer saber o esquema que eu vou usar pra minerar, que eu vou conseguir muitos diamantes, sabe onde é fácil. Faça no vídeo que eu mostrei pra vocês o método de mineração, que por sinal, metade do servidor já viu esse método que ele tá usando, mano. Então o bagulho é bom. Também vou levar um pouquinho de madeira, obviamente, pra minerar, né? Ih, vamos precisar de um barco. E bom, o Kotox tem um projeto dele que usa esse túnel aqui do Nether. Então eu vou aproveitar e vou usar esse túnel pra ir pra uma área bem longe que ninguém explorou ainda. E daí lá, a gente vai poder minerar à vontade. Mano, olha como é rápido isso, mano. Olha isso, cara. Isso é muito legal. Olha, olha, eu tô indo mais rápido que o xing de sendo carregado. Agora não, no caso. O Piglin tentou me travar. Beleza, gente. Estou aqui no Nether. Sim, do nada estou no Nether. É... Eu saí pros blocos muito distantes da nossa casa. Fiquei minerando. Juntei um pack e três diamantes sem querer quebrar de fortuna ali. Caramba, aí fazer o que, né? E agora eu estou aqui no Nether pra conseguir netherita. Bom, eu preciso de mais ou menos 4, 8, 12, 16, 20, 24, 32. É, é isso mesmo. Eu preciso de meio pack de netherita, então eu já vim aqui pra começar a minerar. E daí, enquanto eu tava cavando o túnel pra achar o lugar que eu ia minerar em linha reta, eu já achei uma. Olha, eu decidi mostrar pra vocês. E eu tô invisível por causa que eu tirei print. Daí quando tira print, você fica invisível nessa versão porque tá bugado. Enfim, daí ó. Eu achei aqui, daí meu plano era minerar aqui. Que altura que eu tô? 20? Daí meu plano era ficar minerando em linha reta aqui mesmo até a gente fechar mais netherita. Daí, mas é isso mesmo. Só queria dar uma atualizada em vocês pra vocês. Tipo, só não ficar tipo, ué, o que aconteceu? Do nada? Mas é isso. Essas partes que é mais chata, tipo, de eu minerando aqui no vídeo, meio que eu não vou mostrar muito. Por causa que já teve dois vídeos minerando no canal agora a pouco. Então, eu vou focar mais em mostrar pra vocês a parte dos encantamentos e as partes mais interessantes mesmo. Enfim, eu vou minerando aqui. Assim que acontecer alguma coisa, eu conto pra vocês, beleza? Galera, finalmente terminamos de minerastas. Buçanga e netherita. Mano, eu odeio minerar netherita. É muito chato. É muito chato. Ai, meu Deus do céu. Mas finalmente acabamos. Agora eu vou subir aqui e nós vai esquentar, vai juntar com ouro. Eu não sei se vocês estão ligados, mas o Kotox fez uma farm de XP que é bem boa, por sinal. Então, eu vou vim nela agora e eu vou farmar XP pra encantar tudo. Então, agora sim, que é o nosso objetivo. A gente vai farmar, encantar e ficar bom, galera. E aliás, um bagulho que tá rolando é que eu tô lendo bastante os comentários dos vídeos. Não é à toa que eu fiz a minha loja. Eu não ia fazer loja, só que foi graças ao comentário de vocês falando... É, falando... Lajota, faz uma loja, faz um iron gole, faz uma loja de ferro sobre iron gole, alguma coisa tipo assim. Então, eu li no comentário de vocês e falei, ah, então vou fazer a loja. Então, só pra deixar bem claro, continue comentando por causa que tem muitas ideias que vocês estão dando, que eu tô transformando em vídeo, tá bom? Isso tá sendo muito legal, sinceramente. Eu gosto de fazer as coisas de um com vocês, porque pra mim, vocês são meus amigos. Então, tipo, eu confio no que vocês falam, tá ligado? Enfim, vamos pra farm aí, que eu vou farmar XP agora. Bom, deixa eu guardar todos os meus itens aqui e vamos usar a espada de farm aqui do Kotox, mano. Porque essa farm aqui é dele. Vamos ver se ela é boa. Vai fazer XP. Gostei, gostei, gostei. Legal. Ah, aliás, a gente precisa encantar nossa armadura, né? Vamos encantar essa aqui e a gente repara ela que é mais fácil do que fazer uma outra. O meu plano é pegar proteção 4 e durabilidade em todas as partes da armadura. Eu também tava pensando em fazer um arco, mas eu não sei se vale a pena muito fazer um arco, tipo, agora ou depois, sabe? Bom, a calça tá marcando durabilidade 3, vai que vem proteção 4. Veio proteção 4, legal. E agora o bagulho é isso, mais ou menos. Eu vou ficar farmando aqui sem parar até sempre pegar nível 30 e daí a gente vai encantando os itens. Mas eu acho que não vai dar tanto trabalho não, sinceramente. Tá, vamos encantar aqui. Putz, proteção 3. Vamos fazer então você aqui. Se bem que dá pra fazer um arco também, né? Será que tem um arco pronto aqui? Vamos fazer um arco, gente. Boa, fizemos um arco. Ih, ele veio ruim. Vamos lá. Hum, proteção contra fogo não é boa. É, tá, seguinte, eu vou continuar nesse processo aqui de desencantar, encantar, desencantar, encantar e daqui a pouco a gente volta. Calma aí, deixa eu só arrumar alguma coisa interessante. Beleza, estamos em casa aqui. Vamos fazer uma bigorna que a gente vai precisar urgentemente de uma bigorna. Três blocos de ferro. Aqui assim e pronto. É, eu literalmente tenho uma farm de ferro. A melhor farm de ferro do servidor. O único que tem, eu acho. E eu não tinha uma bigorna. Eu sempre estava dos outros. Então, decidi mudar de vida. Nossa, o meu boneco fica muito bonito só com o petróleo dando zoom. Mano, eu achei muito fofo. Eu achei muito fofo, né? De veras bonitos, mano. Elogios. Enfim, reparei toda a minha armadura aqui. Minhas duas picaretas que eu tenho que colocar remendo inquebrável futuramente. Eu tenho que ver como que eu vou conseguir mais encantamento. Se eu vou, tipo, encantar livro com XP ou se eu vou acabar fazendo villager. Eu tenho que me decidir ainda. Enfim, eu também deixei umas nederita para esquentar aqui. Já está quase indo. E eu peguei ouro com os meninos. O Kotok tinha bastante ouro, daí eu peguei com ele. Eu sei que esse machadinho aqui precisaria de uma fiação 5 depois. Ah, eu não sei se eu mostrei, mas o meu arco veio com infinidade. Isso é muito bom, porque eu uso bastante o arco. Enfim, fizemos aqui oito nederitas. A gente tinha uma bancada de nederita aqui, não tinha? Aqui, talvez? Aqui, talvez? Aqui. Então agora, mas vai e bota a nederita na armadura. E por último, mais ou menos importante. Põe. Duro de matar. Hummm. 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 Agora a lajuada PVP pode entrar em ação. Quem será que vai ser a primeira vítima do meu machado? Bom, queria deixar bem claro que ainda não tá tão boa quanto eu gostaria. Eu quero melhorar minha bota, meu machado, minha espada. Eu quero melhorar bastante coisa. Mas pro começo já tá muito bom, sinceramente. Eu tô bem feliz. Delathe. LG, você pode... Que? Cara, mas já vai. É, quanto custa o outfit, gostou? Mano, o bicho tá podendo, véi. Que isso? É, tô aqui, tô, né? Eu cansei de morrer. Eu cansei de morrer. Não funciona mais. Eu cansei de sofrer. Nossa, eu ou de vida, véi. Delathe. Faz o seguinte. O quê? Dezessete, Delathe. Dezessete e morte, véi. Meu Deus, meu Deus. Tô tentando mais não. Você tem que fazer uma dessa pra você também, amigo. Eu vou fazer, eu vou fazer. Depois você me ajuda. Ajuda. Só chamar que eu ajudo. Aliás, Delathe, aproveita que você tá aqui e trabalha de graça. Eu sei que você é youtuber, seu horário é caro, mas você vai ter que trabalhar de graça. Finalize meu vídeo, vai. Bom, galera. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo da LG. Que a LG fez essa armadura bolada aí. Depois eu vou assistir lá no canal dele pra me ver como que ele fez, pra me fazer igual. Galera, a LG amanhã tem vídeo de LG? Todo dia, 11 horas, né, Delathe? 11 horas, galera. Então passa aí no canal, mesmo horário, mesmo canal. É isso aí. A gente vai ficando por aqui. Um garbaço. E oba.